No tópico 3.2, nós vamos discutir um pouco de oferta e fatores que afetam a oferta. Mas o que seria oferta? Lá no exemplo que eu dei atrás, uma figura que nós analisamos, o caso da Dona Maria que chegou para comprar a milancia, então o que ela quer levar, a quantidade que ela quer levar é a demanda dela. A todos aqueles produtos que tem lá, todas aquelas milancias, é a oferta, é o que o produtor tem para vender. Então a oferta é a quantidade de bens e serviços que os produtores desejam vender por unidade de tempo. Vamos analisar aqui a oferta em relação ao preço. Se o preço é menor, a quantidade ofertada vai ser menor também, porque oferta e preço são diretamente proporcionais. Todas as vezes que eu tiver um preço bom, preço alto, eu vou ter uma quantidade ofertada bem maior, porque os produtores, eles se sentem mais sensibilizados a produzir mais quando o preço do produto está melhor, porque assim ele vai ter mais lucro. No caso da demanda, nós vimos que a curva, ela tem uma inclinação negativa, porque o preço e demanda são inversamente proporcionais. Eu vou ter uma alta demanda quando eu tiver um menor preço, e eu vou ter uma, no caso aqui da oferta, eu vou ter uma maior oferta quando eu tiver um maior preço. Então, no caso aqui da oferta, ela é diretamente proporcional. E é o que a gente vê aqui nessa curva. Quando nós vimos lá atrás da curva da demanda, nós vimos que ela era o contrário, que ela era descendo. Aqui a gente está vendo que a curva é subindo, porque ela tem uma inclinação positiva. O comportamento do mercado em relação, em relação, em relação, oferta, preço, se dá por dois motivos. Isso porque, devido ao preço bom daquele produto no mercado, as empresas passam a produzir mais, ela aumenta a sua escala de produção, ou outras empresas, que até então não estavam no ramo, passam a produzir mais porque se sentem atraídas por causa do preço. E as empresas, elas visam lucros, então elas vão lançar a mão de todas essas estratégias. Os fatores que afetam a oferta. Quando eu falar de somente o preço afetando a oferta, novamente vai aparecer o termo seteres paribus, que eu falei lá atrás, quando eu falei de demanda. Agora, se eu falar de outros fatores influenciando, eu não posso falar de seteres paribus. Porque quando eu falar de seteres paribus, seteres paribus, eu estou falando que somente o preço está variando e as demais variáveis, os demais fatores, estão se mantendo constantes. Então, seteres paribus, preço varia, demais variáveis constantes. Quais são os outros fatores que vão afetar essa oferta? Preço dos bens e serviços, quanto maior o preço dos bens e serviços, maior é a oferta de produtos no mercado. Custo dos fatores de produção. Se o seu João está produzindo feijão, ele está produzindo um hectare. Se houver redução no fertilizante que o seu João usa ali naquela, um hectare de feijão, ele vai sentir sensibilizado a aumentar a área de produção, porque ele vai ter condições de comprar mais fertilizante e assim produzir mais. Quando há redução no preço dos fertilizantes, o deslocamento da curva de oferta vai ser para a direita, porque vai haver aumento na produção, vai haver maior oferta de produtos no mercado. Objetivos dos empresários, tecnologia empregada, quanto melhor a tecnologia, maior é a produção, maior a eficiência produtiva da empresa, né? Maior a eficiência produtiva dos produtores. A expectativa de mercado futuro. Aqui é interessante porque, às vezes o produtor supõe que daqui seis meses o preço do produto vai estar muito bom. Vamos supor, por exemplo, produção de feijão. O preço do feijão vai estar muito bom. Então, ele vai fazer investimento em tecnologia, em maquinário, para que ele consiga produzir mais e assim tenha maior lucro. Então, ele vai fazer isso, vai investir, vai comprar maquinário e vai conseguir produzir muito. Lá na frente, depois, ele conseguiu vender o produto com preço bom. Lá na frente, o preço do produto pode reduzir, mas ele não vai desfazer da inovação que ele fez, da aquisição que ele fez, do maquinário, né? Que ele comprou, ele não vai desfazer. Então, ele vai continuar tendo lucro porque ele vai ter maior produtividade. Então, o que ele perder em termos de preço de produto, ele vai ganhar devido à maior produtividade que ele vai ter por causa do investimento que ele fez. E aí Vamos lá.